E qual o preço do seu sonho, irmão? O meu não se paga, reconheço que a história é feita na rua, ela não se apaga Eu tô pelo rap A décima quarta batalha da aldeia, a Raps vs Linha, a Raps começa Aê, não mano, quem não grita agora, velho? Nossa senhora, velho, vou virar um giraio aqui, velho Eu quero, velho, eu quero, velho Ai papai, muito obrigado, velho Vai a Raps, dá o seu melhor, moleque Nossa, aê família, vem, vem Essa daqui é a Lia, pega a visão, te matei E Lia lá pedindo seu caixão, irmão, aê Você não entendeu, então cê tá ligado, explico o que aconteceu Aê tiozão, cê tá ligado, acha que é cinderela Cê voltou como zumbi, mas eu sou Projeto Umbrella Fechou o pé, meu mano, eu vou te matar Até porque cê veio mais que a arma atirar Agora, você quer tirar uma com a minha cara Então aqui você tenta, só que você não prepara Então, agora você tenta, eu tenho o dom Quem nasceu pra Lara Croft nunca vai ser leão E aí, mina, qual é que vai ser? Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Eu vou matar esse animal E quem nasceu pra ser nog que nunca vai chegar a ser marechal Pra você ver a diferença Você faz rap e eu mostro como que essa é a diferença Você falou que eu sou cinderela Mas só que eu ando descalço pela sua vela Pra você ver como tu é deb mental Eu sou cinderela, mas é tu que usa o sapatinho de cristal Porque você é sensível Cê tá ligado que bater de frente comigo não é possível Mano, deixa eu te falar a minha improvisada Nem te ataquei, tu já tá mandando suas decoradas Enfim, vamos agora a votação Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas do Arapes Barulho pras rimas da LIA 1 a 0 LIA E aí, terminou a LIA, comece Só um recado rapidão, CD do atentado na palma, com premiação, um salve pro gigante, palmas pro gigante, família, que tá fortalecendo na premiação, só agradece, palma no gato, DJ. Ai meu Deus do céu! Então vai, chega comigo assim, família. Tudo errado, tudo errado. Errei, errei o tempo. Ele falou que é inteligente, mostrou até isso, mas só que eu chego aqui simplesmente botando o meu compromisso. Ficou meses na biblioteca pra mostrar que é diferente, leu vários livros, mas chegou aqui, mostrou que ainda é prepotente, Na moral, pra você ver como você ainda tem muito para aprender, você foi criado em casa lendo o livro, aprendendo o ABC e eu, o RAP. Eu tava fazendo a minha correria, cuidando da minha família, e quem diria que hoje você bateria de frente com a linha, mas só que eu cheguei aqui na minha casa, mas só que eu chego sem perder a linha, primeira vez que eu vou no lugar e vejo um MC com a voz mais irritante que a minha. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Yo, yo, mano, ó, tipo assim, tipo assim, então, pega a visão, ó. É sério que você quer aqui vir me zoar, porque eu sou CDF, não esquece na escola você me zoava, hoje eu abri a minha empresa, respeita essa porra que eu sou seu chefe. Agora, mano, na moral, você só dá pala mancada, então você tá ligado, já acabei com uma rima só, até que eu não precisava nem falar mais nada. Voz mais irritante que a sua, então você tá ligado, que isso não convém, a voz é mais irritante do que a sua, pode crer. E as rimas são melhores também, fechou, só que você quer ir lá no seu, então você tá ligado, é só papo de visão. Aê, me zoava, pode passar, e aí cinderela, passou da meia noite, sua foda marinha aqui não vai te ajudar. O que é louco, família? Para o gata aí, tipo par. A rap se começa, vamos lá, vamos lá. Geral da casa gritando, hein, geral, de ponta a ponta. Eu quero ver, quero ver, só ver. Tá louco. Oi, oi, oi. Jô, jô! Da hora, mano! Ó! Tá vendo como você tá fazendo? Fechou? Isso você tem que aprender Porque eu sou essência que eu vou prevalecer Mas hoje sua cabeça vira o meu shape Eu sou estender, ela e meus príncipe Usa boneia e anda de skate Enquanto você fica aí falando um monte de ladainha Chega a calinha e já perde a linha Cala a boca! Agora sem gracinha Você é princesa igual a Barbie Mimada não construiu nada sozinha Fechou? Agora demorou essa ideia Barbie é princesa, eu pego as playbans Mano, você pega as playbans Tá vendo como você é idiota E também mostra que é sem ideia Tu é criança na casa dos seus pais Fiz 18 anos morar sozinho Tô aqui correndo atrás Uou, uou, yo, yo, mano Mano, uou, uou Ó, ó, mano Então cê tá ligado, mano Não é love Você fez 18 A filha na tia 18 É na cancada lá na torre Fechou? Agora, mano, é descarrego Você quer ser rapunzel Mas hoje eu corto o seu cabelo Você corta até o meu cabelo Bem que eu poderia tá tancada Porque eu me soltei Sou seu pior pesadelo Sou seu mudador do chuleque Cê tá ligado? Eu te mando e você não me esquece Você não se salvou Até porque você tá ligado Que o verso é sem complô Até porque eu não sou moleque Esquece, cê não fez porra nenhuma Quem te salvou foi o chuleque Quem me salvou foi o chuleque Cê tá ligado que na vida Quem me salvou foi o rap Na moral, é sem gracinha Ninguém me salvou Não é à toa que eu sigo o meu caminho sozinha Meu pai amado Palmas pra essa batalha, família Palmas pra essa batalha Vamos para a votação Barulho pras rimas do Arapes Barulho pras rimas da Lia Minha campeã da 54ª batalha da aldeia Aê, família Isso aqui é pra provar, mano Que as mulheres tem poder, certo, mano? Ela bateu de pente com machismo aqui hoje, mano Ela foi contra os mano que chegou com pederastia Ela bateu em todo mundo, carai É a força da mulherada, mano Barulho pra mim, família Pessado Pessado Pessado